Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 16 de abril de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, domingo, vocês sabem, é a Páscoa na Igreja Cristã Ortodoxa, que é muito prevalente lá na região da Ucrânia. E infelizmente tivemos mais casos de brutalidade russa com igrejas sendo destruídas pelos russos agora, no dia da Páscoa, ou na véspera da Páscoa, um absurdo. Inclusive, bombardearam uma igreja na própria cidade de Donetsk para fazer propaganda dizendo que eram os ucranianos bombardeando. Eu vou explicar para vocês o que eu tenho certeza disso. Apesar disso, teve também boas notícias. Na Lavra de Peshersk, lá em Kiev, teve a primeira missa de Páscoa rezada em ucraniano. Hoje, depois da mudança para o patriarcado de Kiev, a missa ficou muito cheia, encheu de gente lá. Em Moscou, o patriarca Kirill foi também rezar a missa dele, só que foi cercado com 20 seguranças do FSB. É muito medo, meu amigo, o pessoal está muito preocupado. O Putin também participou da Páscoa, mas numa capela à parte. Ele não aparece em público quando é ele de verdade. Quando tem outras pessoas perto dele, é porque é sósia. Ambos estão com muito medo, pelo visto. A insatisfação na Rússia está crescendo e a cabeça deles fica mais em risco com isso. Os ucranianos destruíram uma grande base russa aqui em Rubizny, próximo a Kremlin, aqui em Luhansk, usando Raimars. Foi uma grande explosão lá. E agora tem mais informações de que haveriam outros vilarejos aqui no sul, próximo à Zaporizhia, aqui na região de Zaporizhia, que teriam sido liberados pelos ucranianos. E tem pelo menos um vídeo disso. Sim, não dá para ter certeza, certeza, não. Mas os indícios estão apontando para algum movimento ucraniano ali no sul. Não acredito que seja já a grande ofensiva. O que está acontecendo provavelmente são aqueles ataques de teste que eles estão fazendo, só que de vez em quando eles testam e conseguem avançar alguma coisa. Alguns dias atrás a gente falou de Robotnik, e agora são quatro vilarejos próximos à Rulia Poli. E bom, o Lula não cansa de falar besteira sobre a guerra. Realmente, agora ele deu uma outra declaração falando que foram os dois países que começaram a guerra. Como assim os dois países que começaram a guerra, Lula? A Rússia que invadiu a Ucrânia não fez nada. A Ucrânia está se defendendo. E outra coisa, ele falou, por que os elenios que não param a guerra? Caramba, os elenios que estão sendo invadidos, como assim ele para a guerra? É tudo que ele está fazendo é tentar parar a guerra, tirar o inimigo de dentro da Ucrânia. É isso que ele está fazendo, tentando parar a guerra. Que idiota essa coisa, cara. Essa equivalência falsa. O Lula está realmente perdido. Esse cara, acho que ele está pancado da cabeça já. Eu nunca imaginei que ia sentir tanta vergonha de ser brasileiro como eu estou sentindo agora com o Lula falando essas merdas lá. Como é que foi possível o pessoal colocar esse idiota, corrupto, ladrão na presidência do Brasil? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como uma única pessoa teve coragem de ir lá e digitar três. Não consigo entender. Não consigo entender. Se você fez isso, eu peço que você pare de assistir o meu canal, suma da minha vida, porque eu não quero contato com esse tipo de pessoa. E, bom, além disso, o Lavrov está chegando agora, segunda-feira, amanhã, dia 17, aqui no Brasil. Ninguém sabe o que ele vem fazer aqui. Estão falando que venha fazer um acordo de diesel e coisa e tal, o que seria um absurdo. Ninguém precisa de diesel sujo de sangue. E nem faria sentido, porque, no final das contas, o petróleo está caindo de valor no mercado mundial. Então, pra que essa visita do Lavrov aqui, né? Estão programadas manifestações de repúdio à visita do Lavrov em São Paulo, em frente ao consulado russo, ali no metrô Butantan, meio-dia e meio amanhã, e também em Brasília, meio-dia e meio também, lá no Palácio do Itamaraty. E manifestações a favor da Ucrânia contra o Lavrov. Quem puder ir, eu agradeço muito. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Libertas também, Frisonil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente estava falando, hoje é dia de Páscoa, né? Mas, infelizmente, os russos não estão nem aí pra isso. Isso daqui é uma igreja ortodoxa ucraniana na cidade de Zaporizia, que foi bombardeada na véspera. Então está aqui, a igreja totalmente destruída. Felizmente, não tinha ninguém na igreja, ninguém foi ferido, mas muito triste isso justamente na véspera da Páscoa lá, né? Muito pior foi esse caso aqui em Snihurivka, ali na região de Mykolaiv. A cidade de Snihurivka, durante muito tempo, foi linha de frente ali, né? Quando os russos ainda ocupavam a margem direita do Dnipró, mas já foi recuperada pelos ucranianos, mas sofreu ontem um ataque de mísseis russos que acabou matando dois garotos aqui. Um garoto de 17 anos e uma garota de 18 anos que estavam levando coisas de Páscoa e acabaram mortos pelos russos. Olha que coisa absurda isso. Bom, e não foi só isso. Também em Donetsk, vocês sabem, Snihurivka fica aqui, ó. Snihurivka é essa cidade aqui. Já está bem longe da linha de frente, mas de vez em quando os russos fazem essas atrocidades. E agora aqui em Donetsk, na cidade de Donetsk, também os russos prepararam uma falsa flag aqui. Está vendo aqui o bombardeio? Esse aqui foi um bombardeio de uma igreja, né? E aí o pessoal está se perguntando o seguinte, a prova de que isso daqui foi armação russa é o seguinte. Primeiro, os caras estavam filmando a coisa no momento que aconteceu a explosão. Olha só. Aqui, em 15 minutos, em 5 a 10 minutos depois que aconteceu, já tinha propaganda nos canais russos falando de ucronazes e não sei o que lá. Simplesmente você não consegue reportar esse tipo de coisa em tão pouco tempo. A menos que já fosse tudo preparado. Já havia uma preparação lá dos russos de jogar essa bomba nessa igreja lá em Donetsk. justamente para dizer que não, que os ucranianos estão fazendo não sei o que lá, que estão bombardeando Donetsk, que olha que absurdo e coisa e tal. A ideia é justamente de criticar os ucranianos. Uma falsa flag, ataque de falsa flag. 5 em 10 minutos depois já tinha vídeo de vários blogueiros militares russos criticando isso daqui. Ou seja, está mais do que na cara que isso aqui foi armado pelos russos, né? Bom, mas eu botei essas notícias ruins no início justamente para a gente deixar isso para trás e vamos ver que temos notícias boas hoje também, né? Essa daqui é a missa, a primeira missa em ucraniano, lá na Lavra de Peshersk, lá em Kiv, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui. Muito bonito, né? Finalmente, depois de tantos anos dominada pelo patriarcado de Moscou, essa igreja, que é uma igreja milenar, está mais de mil anos ali em Kiv, ela hoje é dirigida pelo patriarcado de Kiv, né? E, portanto, agora é efetivamente uma igreja ortodoxa ucraniana. Enquanto isso, lá em Moscou, a situação é bem diferente. Isso daqui foi a Páscoa, lá na Catedral em Moscou, né? E aqui passa o patriarca Kirill, esse velhote aqui, e olha só a quantidade de segurança do FSB. Diz que tinha mais de 20 seguranças do FSB em torno dele. Isso aqui porque é dentro da Catedral de Moscou, ou seja, não é um espaço aberto, um local que, em tese, alguém poderia tentar um atentado, fazer alguma coisa. Não, isso aqui é porque está dentro da Catedral de Moscou. Ainda assim tinha 20 seguranças do FSB em torno do Kirill, né? E o Putin, ele foi filmado também celebrando a Páscoa, mas ele faz isso numa capela à parte. Ele não vai nessa Catedral de Moscou, embora ele acompanhe a missa nessa outra capela, né? Ele faz isso já há bastante tempo também por medo. Por medo de estar no meio do público e ser morto, né? Lá na Rússia, cada vez mais, aumenta a insatisfação com a situação toda. Não apenas com a guerra, com a situação econômica, com tudo que está acontecendo. E daí, talvez o Putin tenha razão mesmo, tem que se esconder mesmo no banque dele. Ficar aparecendo em público pode ser complicado, né? Bom, boa notícia. Houve uma troca de prisioneiros e 130 prisioneiros ucranianos foram retornados para a Ucrânia, né? Um bom presente no dia da Páscoa. Imagina essas famílias aí recebendo de novo seus filhos, né? E o curioso disso aqui, o que o pessoal está colocando aqui, tem umas imagens dos prisioneiros russos, e curiosamente os prisioneiros russos não estão satisfeitos. Por que será, né? Como é que pode isso? Esse aqui é o momento da troca. Está vendo onde teve a troca aqui? Essa troca foi feita próximo aqui, nessa região aqui de Kamiansk, né? Enfim, procedimento padrão de troca de prisioneiros, né? Pessoal muito satisfeito de voltar para casa aqui os ucranianos. E aqui está talvez uma explicação de por que os russos não estão tão satisfeitos assim de voltar para a terra deles, né? Nessa leva houve alguns kadirovitas, né? Não vou chamar eles de chechenos, porque até o povo checheno também não gosta muito do kadirov, não. Mas, enfim, houve alguns soldados kadirovitas que foram liberados nessa troca de prisioneiro, e o Kadirov em si falou que não vai receber eles, não, porque é meio vergonhoso ser pego pelo inimigo, que se eles tiverem honra eles vão voltar para a guerra, tem que voltar para a guerra, não sei o que lá. Aqui, ele falando aqui, foram cinco. Cinco soldados chechenos retornaram da prisão na Ucrânia, né? E os jornalistas perguntaram o que eu ia fazer se eu ia lá receber eles. Ele falou que não, que nenhum soldado deveria ter razão para capturar, viu? Você tem que morrer, não pode deixar ser capturado, né? E aí ele fala aqui que esses soldados avisaram que estavam sem munição, mas isso não deixa de ser erro deles, porque eles tinham que ter economizado munição antes de atirar. Ele fala isso aqui mesmo. Eles estavam ficando sem munição, mas eu acredito que todo guerreiro precisa saber, não pode ficar dando tiro randomicamente, ele tem que saber guardar a munição. Cara, é um absurdo. Dá para explicar por que os prisioneiros de guerra russo não estavam satisfeitos em voltar para a Rússia, ao contrário dos ucranianos. Agora, isso aqui é uma imagem realmente impressionante de uma grande quantidade de tropas ucranianas. Eu imagino que isso daqui não é na frente de batalha, tá? Não faz sentido você reunir esse monte de soldados assim na linha de frente. Isso aqui provavelmente é algum treinamento que foi feito com soldados, mas mostra realmente uma grande quantidade deles, tá? Muitos soldados ucranianos mesmo, nisso aqui que parece ser uma marcha, alguma coisa assim, que eles estão fazendo de treinamento aqui, né? É lógico, os ucranianos têm lançado esses vídeos de tempos em tempos exatamente para botar medo lá nos russos, né? E tá funcionando. Diz que tá sendo muito discutido no Telegram russo isso daqui. Tem deixado muita gente nervosa lá na Rússia essa quantidade de soldados ucranianos que tá pronta para a batalha, né? E bom, aconteceu algo, uma explosão muito grande num centro de treinamento para tanques. Uma explosão de munição num centro de treinamento de tanques na cidade de Kazan, na Rússia, né? Isso aí fica bem no interior da Rússia. Então, o mais provável aqui é um acidente, mas pode ter sido uma sabotagem também. De qualquer forma, parece que 30 soldados russos morreram instantaneamente e depois um total de 70 acabaram morrendo mais adiante com ferimentos, né? Então, aqui dá para ver a explosão grande aqui que teve lá no centro de Kazan. E como ele tá falando aqui, o rapaz, o motorista que tá gravando isso daí tá falando isso, que morreram 30 e 70 no total depois, né? Então, estamos confiando no que ele tá falando aqui como ele é do morador da cidade, certamente mora na região deve estar informado pelas mídias ali do local, né? Aqui tem a localização de Kazan dá para ver que fica bem longe, fica depois de Moscou aqui Moscou tá aqui, a Ucrânia tá aqui embaixo e Kazan tá bem mais pra cá, né? De qualquer forma, um acidente aí que pode ter ajudado bastante a Ucrânia dá para ver aqui uma enorme coluna de fumaça lá na cidade aqui o mesmo acidente aqui de outro ângulo dá para ver a detonação secundária das munições, né? Eles confirmaram que era um centro de treinamento aqui que tem, um centro de treinamento para tanque que tem aqui, provavelmente foi explosão de munição mesmo o cara falou que foi correto Se morreu realmente 70 pessoas ali, a gente não sabe, né? Mas que teve essa explosão, teve Bom, além disso, agora essa daqui foi causada pelos ucranianos mesmo, né? Aqui em Rubizny, próxima a Criminá Aqui, Criminá fica aqui, Rubizny, essa outra cidade aqui, né? É a cidade que dá mais suporte para Criminá, na verdade Criminá já tá na linha de frente há algum tempo, né? Rubizny acaba sendo a cidade que dá suporte pra lá Tem essa outra cidade aqui que também seria importante mas como tem o Rio aqui, ó o Rio meio que impede que se preste apoio daqui pra cá, né? Enfim, na cidade de Rubizny, os ucranianos identificaram um grande depósito de munição e tropas russas e fizeram um ataque com Heimars ali na região, ó Dá pra ouvir já a detonação secundária, né? Isso aí não é a mesma explosão repetindo, não, tá? Olha aqui onde é que tá o marcador aqui São várias explosões do mesmo lugar Não dá pra saber se foi um Heimars só que causou as detonações em sequência ou se os ucranianos jogaram vários Heimars ali, né? Deixa eu mostrar os heróis Aqui, ó, tem a informação aqui da base que foi destruída Foi esse prédio verde aqui, parece que é um grande galpão Um grande ginásio que tava sendo usado pelos russos como uma base deles, né? E aqui dá pra ver, aquele vídeo foi gravado a partir daqui Deixa eu tirar minha cabeça daqui O vídeo foi gravado a partir aqui do POV, né? Então dá pra ver aqui o sentido dele aqui Embaixo aqui é justamente esse galpão com teto verde aqui E foi isso que foi destruído Foram, parece que, 12 mísseis Heimars Que atingiram esse daqui Então não foram explosões de munição lá dentro Não foram realmente 12 Heimars chegando nesse mesmo ponto aqui O que indica que deveria ter aqui uma grande concentração de tropas Uma coisa muito importante aqui Que os ucranianos queriam destruir, né? Bom, uma outra informação aqui Que, enfim, não dá pra saber exatamente o que significa isso daqui Que não é a primeira vez que eles fazem isso Mas, enfim, as crianças na cidade de Enerrodar Estão sendo evacuadas para Crimeia, né? Enerrodar é essa cidade aqui Onde tem a usina nuclear de Zaporizia, né? Nessa cidade aqui É uma cidade que tá em controle dos russos há bastante tempo E que, talvez, os russos estejam preocupados Com a ofensiva ucraniana aqui em Zaporizia Então estão aproveitando para roubar as crianças daqui E levar lá para Crimeia nisso daí, né? Não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo aqui Por que que eles estão fazendo isso Mas, segundo eles estão dizendo aqui É que todas as crianças devem ser evacuadas Até o dia 20 de abril Justamente lá para Crimeia, né? O que que eles estão planejando com isso A gente não sabe Bom, aqui tem uma outra informação Que, na verdade, são duas informações juntos, tá? Essa informação de cima aqui dava conta de que Quer ver? Aqui tem a tradução aqui embaixo Que os russos estavam tentando tomar Bilorohívica E chegaram a avançar um pouco Conseguiram avançar um pouco, né? Bilorohívica fica aqui próximo a Creminar Justamente nessa região aqui Onde tem Rubígna também, né? Aqui é a cidade de Bilorohívica Então os russos chegaram a avançar Não chegaram a tomar a cidade, tá? Mas diz que chegaram próximos do limite da cidade É o que tá falando nessa coisa aqui Só que, logo em seguida Veio essa outra informação aqui também Que as tropas ucranianas fizeram um contra-ataque Na área de Bilorohívica E ganharam novamente o controle das posições Que eles tinham deixado durante a ofensiva russa anterior Ou seja, voltou tudo ao normal Os russos conseguiram avançar alguma coisa E os ucranianos retomaram Aqui nessa região aqui de Bilorohívica, né? Agora, isso daqui é a questão que é mais incerta, né? A gente tem uma informação, assim, muito por alto De que teriam sido tomados Três ou quatro vilarejos na região de Zaporizia, né? Não tem confirmação oficial Vamos entender o que é isso daqui Aqui em Zaporizia Esse front aqui é um front que tem já bastante tempo Tá parado aqui já há bastante tempo Alguns dias atrás eu falei pra vocês Que havia indicação de avanço ucraniano Aqui de Orihiv Em direção a Robotny Que é essa outra cidadezinha aqui, né? Então, essa outra cidadezinha aqui Robotny teria sido Os ucranianos teriam chegado perto dela Ou, segundo alguns dizem Tomado a cidade, esse vilarejo aqui de Robotny, né? E eu falei naquela época que eu achava que isso daqui Pode ser os ucranianos testando a defesa russa Testou, conseguiu avançar Os caras avançam, né? Mas não é o objetivo Não seria já a contra-ofensiva ucraniana aqui na região Agora, eles estão fazendo esses testes já Há bastante tempo Em toda essa linha de frente, né? E dessa vez A coisa teria acontecido aqui próximo de Juliapoli Que é essa outra cidade aqui Os vilarejos que teriam sido tomados São justamente esses aqui, ó Marfopil, Stepanivica, Mejirich e Reshentlivsk Esses vilarejos aqui teriam sido tomados Segundo estão especulando as pessoas aqui Teriam sido tomados pelos ucranianos já, né? E, bom A gente não tem muita confirmação Não tem nada que diga alguma coisa específica Mas tem esse vídeo aqui Eu tô vendo aqui Esse outro cara aqui fala um pouco mais No outro falava de três vilarejos Esse aqui fala de quatro vilarejos Enfim, teria algum avanço ucraniano aqui Mas tem pelo menos uma evidência que eles estão colocando Que é mais aqui pra baixo Que é essa imagem aqui, ó Que foi publicada num canal de Telegram ucraniano E que mostra, aparentemente, moradores de um vilarejo Saudando o exército ucraniano Isso é típico de quando o vilarejo é libertado, né? De novo, a gente não tem nenhuma informação Segundo eles dizem, isso aqui parece ser ali em Zaporizia Essa região, mas não tem georreferenciamento Não tem nada Vamos aguardar Mas vou tocar o vídeo aqui pra vocês verem o que acontece São soldados ucranianos Parece mesmo um clima de festa ali, né? De agradecimento Então, assim, eu imagino que possa indicar realmente que tem alguma coisa aqui Algum avanço ucraniano aqui Ainda é cedo pra gente saber o que é exatamente Mas vamos aguardar aí pra ver se tem mais alguma novidade Bom, em Barmut a luta continua muito dura lá Com muita ida e vinda, né? Ontem parece que novamente os russos tomaram de novo a estação de trem E agora cedo os ucranianos retomaram a estação de trem lá de Barmut Então, é muito difícil de saber exatamente o que está acontecendo por ali A coisa está muito fluida Ontem teve um comunicado dos ingleses Falando que os ucranianos estavam preparando a saída de Barmut e coisa e tal Mas olha só, não tem indicação disso não, tá? Assim, é lógico, o Zelensky deixou claro Que no momento que Barmut não tiver mais utilidade Não for mais interessante para os ucranianos continuarem ali Eles vão sair Não tem por que manter a cidade, né? Mas não parece ser isso não O que a gente sabe de fato é que o grupo Wagner parece que não está mais lá Os últimos prisioneiros, os últimos embates que houve entre ucranianos e russos Não tinha mais tropa do grupo Wagner Ou seja, das duas uma Ou o grupo Wagner foi totalmente dizimado pelos ucranianos Ou os russos tiraram definitivamente o grupo Wagner dali Eles não conseguem mais Não tem mais capacidade de lutar Foi levado para outro canto Para fazer a regeneração deles lá, né? Então, os ucranianos continuam lutando Porque agora estão matando os VDV Que também são tropas significativas lá dos russos, né? Então, continua a situação basicamente a mesma aqui em Barmut Avanços e retrocessos E no final não muda nada Com exceção de mais russos mortos, né? E sim, é claro Também os ucranianos acabam morrendo nisso daqui Mas como vocês sabem A defesa sempre tem vantagem nesse tipo de coisa Então, acabam morrendo muito mais russos do que ucranianos E esse é exatamente o objetivo dos ucranianos aqui, né? Pode ser, de fato, que em algum momento Os ucranianos falam que Olha, já matamos o russo o suficiente Não está valendo mais a pena isso daqui E vamos sair, né? Mas certamente os objetivos já foram alcançados O grupo Wagner, pelo menos Que era o único grupo que tinha capacidade De avançar de fato na linha de frente Já não está mais funcionando Bom, ontem a gente falou aqui Que o Prigogin tinha feito uma entrevista Tinha falado num artigo de uma revista russa Que era a hora da Rússia focar na defesa Parar de tentar tomar território e coisa e tal E o Instituto para Estudo da Guerra aqui Fala que, na verdade, essa interpretação Que foi dada por algumas mídias ocidentais Estava errada ou é incorreta, né? O Prigogin disse que isso daí Foi um espantalho criado pelos ucranianos Ou criado por inimigos internos e coisa e tal Ele nunca falou nisso O que ele disse, segundo ele próprio Explicando depois o texto que ele publicou É que ele advoga por uma tentativa final de avanço russa A russa ir para o tudo ou nada contra a Ucrânia Porque se ganhar, ótimo Se não ganhar, uma derrota é melhor Do que ficar nesse negócio no meio termo ali, né? Vai para o tudo ou nada Se perder, é bom perder Porque daí energiza o nacionalismo russo Para voltar mais forte daqui a alguns anos, né? Eu acho que eu gostaria que eles fizessem isso Porque eu acho que eles vão se ferrar Se fizer uma coisa desse tipo, né? Enfim, parece que os bloggers militares russos Também entenderam dessa forma o que ele tinha dito Que ele estava querendo o fim do avanço e coisa e tal E ele foi muito criticado lá também Entre os militares russos Ou seja, o erro aqui não foi Tanto de interpretação nossa Foi um erro da incapacidade do Prigogin De se comunicar, né? De esclarecer o que ele estava querendo Ou então ele voltou atrás Ele falou o negócio e teve tanta gente criticando Que agora ele voltou atrás Não, não foi bem isso que eu quis dizer e coisa e tal Enfim, ele fala mais algumas coisas aqui Sobre a política interna russa Mas não tem nada de muito significativo aqui não, né? Isso aqui é um vídeo curioso Que saiu aqui no 9Gag De um tanque russo feito de madeira Parece realmente que é um tanque Que uma parte dele Está vendo aqui? Ele estava sendo usado em combate Mas uma parte dele é feita de madeira, né? Bom, enfim Uma curiosidade em tanque russo de madeira Pode ser só uma isca, né? Para gastar em munição à toa Com um negócio que na verdade não é um tanque Ou então na hora de fabricar isso daí Faltou material Ao invés de botar o revestimento de aço Botaram de madeira mesmo Vai entender Bom, os pais do jornalista Evan Gerskovich Que foi preso pelo Putin lá em Moscou Há pouco tempo atrás, né? Fizeram um apelo aqui Falaram porque, poxa, eles são russos, né? Eles nasceram na União Soviética E migraram de lá em 1979 Fugindo do regime soviético Mas os filhos deles foram criados Falando russo e inglês Por isso que o Evan Gerskovich Tinha fluência em inglês E acabou trabalhando como repórter Indo para a Rússia, né? E acabou sendo preso lá Esse aqui é o Evan Gerskovich E os pais dele estão dizendo É como estar de novo na União Soviética Infelizmente A impressão que dá é exatamente isso Que a Rússia está retornando Para o autoritarismo da União Soviética Bom, isso aqui é uma propaganda Que está dando muito o que falar lá na Rússia Porque é uma propaganda De um site de relacionamento Um Tinder chinês, né? Mas que está passando na Rússia E que mostra apenas mulheres russas Com homens chineses, né? Ou seja, dando a entender que Dando a entender que Dando a entender que eu não sei o que Estão dando a entender isso aqui Bom, os homens russos todos Estão morrendo na guerra Então vai sobrar um monte de mulher Na Rússia Na China, vocês sabem Tem um problema em várias regiões da China De excesso de homem Porque com a política do filho único Que houve durante muito tempo Do Partido Comunista Chinês Na China os pais preferiam ter Meninos do que meninas Então quando tinham meninas Deixavam a menina morrer Uma coisa muito triste Mas a verdade é que faziam isso mesmo De forma que Em muitas regiões rurais da China Você tem muito mais homens Do que mulheres hoje em dia Eu não sei o que eles estão Querendo entender com isso daqui Se é um interesse De aproximação da China Com a Rússia Ou se é realmente Alguma coisa objetiva Matemática, como eu falei Olha, agora que morreu muito russo Na guerra Tem mulher sobrando na Rússia E tem homem Sobrando na China Vamos fazer negócio aí Matematicamente faz sentido Mas eu fico pensando Como é que um soldado russo Vendo um comercial desse Se sente Caraca Eu estou aqui me matando Para deixar as mulheres russas Lá para os chineses E que é isso mesmo Que está acontecendo E é curioso Essa outra menina aqui Que fez um vídeo Gravando também Ela é russa E ela faz um vídeo Destruindo o passaporte dela Criticando os homens Que fogem do país Por causa da guerra E coisa e tal E assim, de novo É um protesto Meio que não faz sentido Porque ela não seria chamada Para a guerra Obrigatoriamente Então para ela É muito fácil Rasgar o passaporte russo E ficar na Rússia Não é a mesma coisa Que para um garoto Que está fugindo da Rússia Enfim Eu não posso botar o som Porque Dá copyright de música Mas aí ela mostra Ela destruindo O passaporte dela Para dizer que não vai sair Da Rússia Que ninguém deveria sair Da Rússia E coisa e tal Mas de novo Dois pesos Duas medidas Aqui Para ela é muito fácil Fazer isso Qualquer coisa Depois ela entra Num relacionamento Lá e arruma um chinês Para ela Isso aqui é um programa Curioso Lá na televisão russa Em que alguns Propagandistas russos Discutem A falha Na primeira fase Da operação militar Especial Ou seja Dá a impressão mesmo Que o pessoal Está pensando Em uma saída Dessa guerra Ou seja Vamos chamar isso aí Essa besteira toda De primeira fase Da operação especial Vamos entender Que houve uma falha E agora a gente vai se preparar Para a segunda fase Não estamos desistindo Da Ucrânia Mas vamos agora Nos preparar Para a segunda fase Da operação militar especial Será que é isso? Isso aqui é o que o pessoal Está conversando aqui Estão discutindo justamente Que houve vários erros Parece que fica claro Que houve decisões Que foram tomadas Que acabaram prejudicando O resultado Da primeira fase Da operação militar especial O que chama a atenção É isso Eles chamaram de primeira fase Da operação militar especial Porque A verdade é que Em tese Na cabeça do Putin Era uma operação só Ele esperava Ganhar essa guerra Mas o pessoal Está chamando isso De primeira fase Justamente para ter Uma opção de saída Vamos sair agora Da Ucrânia A gente se fortalece E a segunda fase Vai ser mais forte Não Quando eles saírem da Ucrânia Vão estar destruídos Não vai ter nada aqui E bom De cem deusco De cerebrado Que a gente botou Na presidência Que puta Que pariu Eu vou te falar Que mané Que mané decisão De dois países Não tem lógica Nenhuma isso E nós Que não temos Nada a ver Com a guerra Ele fala aqui Precisamos conversar Com os dois países Para fazer a paz E conversar Com os Estados Unidos Também O que os Estados Unidos Tem a ver com isso A Rússia invadiu a Ucrânia Não tem Caralho A porcaria Desse verme Corrupto Ladrão Idiota Ainda por cima Falando uma merda Desse tamanho Não é possível acreditar Isso aqui não tem como Ser estratégia Isso aqui é alguém Falando merda Porque mesmo que ele tivesse Vamos supor Uma estratégia De bater nos Estados Unidos Queremos bater nos Estados Unidos Por estratégia geopolítica E coisa e tal Caraca Não justifica Você falar uma merda Desse tamanho Você só está se expondo Como um idiota E fazendo o Brasil Como um todo Passar para o idiota Putz grilo Eu vou te falar uma coisa Do jeito que as coisas estão O presidente Putin Não toma a iniciativa De parar a guerra É Porque ele não quer Porque ele poderia Parar a guerra A qualquer momento É só ele tirar as tropas De lá E aí ele fala aqui O Zelensky Não toma nenhuma iniciativa Para parar a guerra Como assim Tudo que o Zelensky Está fazendo É tentar parar a guerra Seu idiota Semicerebrado Ele está justamente Querendo tirar As tropas russas Que invadiram O país dele Tudo isso Que está acontecendo É o Zelensky Querendo acabar Com a guerra É isso Que está acontecendo Que idiotice É essa? Essa equivalência Entre Rússia e Ucrânia Não existe isso Só na cabeça Desses comunistas Filhos da puta Desses velhos Desgraçados Amantes de Fidel Castro Que tem aqui Na América Latina Que ainda acham Comunismo Uma coisa bacana E aí fica com Essas ideias porcas Querendo lamber A porra do pau Do Putin Em conta de Anti-americanismo Não temos que nos Separar dos Estados Unidos Porque não sei o que é lá E aí vai se juntar Com o Putin Com a China Que coisa mais idiota Que esse cara está fazendo Cara o Brasil está indo Em um caminho muito ruim Mas muito ruim É o que eu falo para vocês Eu não consigo entender Como que uma pessoa Votou no Lula Olha só Para dizer que o Brasil Elegeu o Lula Eu não consigo entender isso Não consigo ver Como isso aconteceu Ok Deu resultado A UNA deu Ok Estamos aqui Não vou questionar Resultado de eleição Mas eu Na minha cabeça Não entra o fato De uma única pessoa Que não seja o próprio Lula Ter votado nele Porque ele é um idiota Um ladrão Um corrupto Um filho da puta Que tem que ser tirado Da presidência O mais rápido possível O impeachment Já está atrasado E além disso Ainda tem a porcaria Do Lavrov O que o Lavrov Está fazendo aqui no Brasil O que esse idiota Vem fazer aqui Criminoso de guerra Vai vir passear aqui no Brasil Que história é essa O que esse cara Está fazendo aqui A gente está vendo Um problema enorme De um monte de espião russo Que está se criando Aqui no Brasil Já há muito tempo Então a gente já tem Um problema de espionagem Russa no Brasil Agora com o Lula Deve piorar muito Porque eu só posso imaginar Que esse malote diplomático Do Lavrov Vai estar cheio De coisa Para ajudar A fazer mais espião Aqui no Brasil Só posso imaginar isso E o Lula Lambendo o saco Do Lavrov Também Puta que pariu Aqui eles falam Que ninguém sabe O que é o teor da conversa Ele está chegando amanhã Dia 17 O Lula também está chegando De viagem do exterior Agora também Aí está falando aqui Que era a questão De diesel Que o Lula Quer negociar diesel Com a Rússia Para que? O preço do petróleo Está caindo no mundo todo A gente não precisa De petróleo russo Principalmente A gente não precisa De petróleo sujo De sangue Esse petróleo russo Tal como o fertilizante russo É fertilizante sujo De sangue Tem que acabar com isso Tem que cortar a relação Com países agressores Isso é importante Para toda a humanidade Se você começa A premiar País agressor Só porque Ah, eu não gosto Dos Estados Unidos Então vou me juntar Com países agressores Olha o mundo Que você está construindo Você está justificando Agressão Por quem tem mais força Enfim Algumas pessoas Estão organizando aqui Manifestações Contra a vinda Do Lavrov O Eduardo Jorge Vocês lembram Ele foi candidato A presidente da república Aqui no Brasil Em 2014 Coisa e tal Candidato pequeno Não conseguiu muitos votos Mas muita gente gostava Do Eduardo Jorge E ele está falando aqui Sobre a manifestação No dia 17 do 4 Amanhã Lá em São Paulo Em frente Ao consulado russo Que fica na rua Paula Machado 1366 Metrô Butantan Lá em São Paulo Vai ser uma manifestação Pro Ucrânia Contra russos Lá em São Paulo E também vai ter No Itamaraty Também Dia 17 do 4 Amanhã Meio dia e meio Também Em frente ao Palácio Do Itamaraty Também está marcada A manifestação Contra o Lavrov Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber as condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto